Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um Câmaras e Rolos. Desta vez, um pouco diferente, versão quarentena e isolamento social, em que estamos todos em casa. Então eu tive uma ideia, e também para regressar, porque queria mesmo voltar a fazer vídeos de máquinas analógicas e rolos, entre outras coisas. Então eu tive uma ideia que é, que tal nós começamos a documentar esta quarentena. O que é que dizem? Futurafar as coisas boas, futurafar as coisas más, futurafar, principalmente, a nossa família, porque acho que nós fotógrafos muitas vezes esquecemos da nossa família e não nos fotografámos quanto devíamos e depois não temos tantas recordações. Portanto, a minha ideia é, vamos documentar toda esta quarentena. Pode ser da maneira que vocês quiserem, não há limites, não é preciso ser só retratos, pode ser só pequenos pormenores que vocês se querem lembrar depois. Podem ser as coisas boas, as coisas mais também. Vamos documentar tudo para depois, mais tarde, uma pessoa se rir. Ou então, começamos a rir já. Porque a minha ideia é, que tal nós partilhamos isto nos nossos Instagrams? A ideia seria vocês partilharem, pode ser no Instagram como stories, identificar o meu Instagram, que deve estar aí a passar, que é muito fácil, JoãoPaintree, é fácil de encontrar, está aí, podem seguir. Ou então, usarem, caso coloquem como post, usarem o hashtag, que também está aí, que eu não sei qual é que é. Acho que é descoarenta, descoarenta, tena, descoarentaena, qualquer coisa assim, não me lembro, está aí. Portanto, sempre que coloquem o post, coloquem esse hashtag, assim nós podemos todos seguir esse hashtag e ver as fotos que o pessoal está a colocar e, se calhar, podemos criar aqui uma pequena comunidade e seria interessante. Outra coisa, para quem se quer aventurar para falar na loja, que se calhar agora até não será um mau momento. Eu sei que, e não quero que vocês saiam de casa, mas eu vou deixar aí algumas lojas aqui embaixo nas descrições, em que vocês podem encomendar vários rolos. E se calhar, se vocês perguntarem aos vossos pais, eles devem ter umas máquinas encostadas nas gavetas ou os vossos avós, tipo máquinas tipo, sei lá, tipo esta, assim uma destas, e assim vocês podem documentar também em analógico. Não é obrigado a ser analógico. Podem documentar em digital, usarem os vossos telemóveis. A ideia é nós documentarmos, termos fotografias. Eu, apesar de ser muito um adepto fervoroso do analógico, eu acho que qualquer máquina que tiverem a mão é o ideal. Portanto, se tiverem uma digital, um telemóvel, que interesse a fotografarem e ficarem com a imagem, ok? Mas se quiserem começar já a experimentar, pá, tenta ver se tem uma máquina destas em casa, dos vossos pais ou dos vossos avós e podem começar já. Ou então, podem comprar uma máquina destas, descartáveis, e também divertirem-se, não se fossem tão caros e torna-se, se calhar, engraçado. Eu tenho uma ideia já para outro vídeo, que se calhar vai complementar isto, que é, o meu próximo vídeo será sobre, olha aqui está, como revelar em casa os vossos rolos. Eu já não faço há algum tempo, estou um bocado enferrujado, vou tentar não fazer muitas neiras, porque eu já tenho aqui um rolo, que fui documentado aqui da minha família e estou a revelar outro com, revelar não, a fotografar outros com esta máquina, para também ficar na memória e terei também um vídeo a preto e branco com outras ideias com esta máquina, que é uma máquina que é barata, que vocês podem encontrar online, não só, mas depois vocês verão este vídeo. E depois, a ideia é depois de revelar, vou tentar digitalizar em casa, sem ter um digitalizador daqueles da fotografia. Já vi online várias formas de fazer, vou tentar replicar, que assim vocês também podem fazer em casa, caso queiram também revelar e digitalizar. Se não, vou deixar um link depois na parte da revelação, de algumas lojas que vocês podem enviar os vossos rolos e depois eles enviam-vos em formato digital e também podem pôr online, não só, e depois ficarem. Se não, tal como eu disse, não é obrigatório fotografar em analógico, apesar de que muitos dos meus vídeos são quase todos dedicados a isso, mas neste momento o que interessa é que vocês se divirtam, sejam criativos e usem o que é que têm à mão. Portanto, se tiverem uma máquina digital ou um telemóvel, tudo bem e o que interessa é que vamos partilhar aqui imagens e tentar criar aqui uma pequena ligação, um pequeno grupo, um pequeno comunidade em que podemos falar e trocar algumas ideias e não só. É mais ou menos isto, este vídeo é uma coisa curta porque a minha ideia era já começar a desafiar para vocês colocarem as vossas imagens. Eu, em princípio, amanhã devo revelar este rolo, portanto, esta semana deve ser uma ou duas fotos já daqui, se eu não fizer as neiras, que é o mais provável. Pá, grande abraço a todos, espero que estejam bem, que estejam a salvo, que estejam seguros em casa, pá, cumpram todas as recomendações que são dadas pelo Estado e não só pela Ação Geral de Saúde e mantenham-se seguros, ok? Pá, grande abraço a todos, vemos-nos em breve num próximo vídeo. Ah, e eu devo fazer um vídeo de comédia no outro canal, por isso, depois saltem lá também durante esta semana, o link está aí na descrição, ok? Grande abraço a todos, vemo-nos por aí e partilhem fotografias. Grande abraço!